E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o gameplay do time dos Arcontes, já que é um gameplay bem complexo. Então, só copiem a rotação aí. E aí Absurd! It's in the Thunder Force! Order guide! então espero que vocês tenham entendido que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de curtir que ajuda pra caramba e Robesta saindo